Olá, gente. Bom, a minha dieta era para eu ter começado hoje, dia 2, só que não deu certo. Pelo simples fato de eu ter comido fora de horário, eu ainda não consegui me programar direito para começar a abrir a minha janela, afetar a minha janela, mas esse é o risco que eu, né? Toda dieta tem seu pró e contra e esse é o meu contra por enquanto. Estou me auto-sabotando, estou comendo doce, estou com muita vontade de comer doce também. Então, por isso que a minha dieta ainda não começou, mas fé em Deus que dia 6, é, dia 6 não, Sexta-feira, dia 4, eu coloco tudo em ordem para começar a minha dieta, firme e forte, minha reeducação alimentar, né? Mas eu tipo assim, o que eu tenho que saber mesmo é o seguinte, o sexta-feira vai ser o início, aí provavelmente eu vou postar o meu peso inicial e sexta-feira que vem, na próxima sexta, daí eu posto o meu peso final em testa porque eu provavelmente vou continuar a dieta. Só para vocês terem uma noção de quantos quilos eu emagreci nessa uma semana fazendo a dieta nos 8 por 6, tá? É isso. Então, espero que vocês fiquem comigo e até mais, tchau, 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 gente.